Olá pessoal, como vão todos? Meu nome é Celso Yamamoto e esse é o curso teórico de craniopuntura, onde eu vou estar falando sobre essa técnica, seus princípios gerais e vamos revelar então como se dá o tratamento através dessa prática. Bom, antes de mais nada, não existe na verdade uma técnica básica conhecida como craniopuntura, houve várias na verdade, com diversas denominações, como por exemplo essas que eu listei aqui para vocês, então tem a craniopuntura chinesa, craniopuntura, craniacupuntura, acupuntura craniana, scalpoterapia, scalpo acupuntura, scalpo acupuntura japonesa e a nova scalpoterapia de Yamamoto, que é onde eu vou inclusive focar mais nesse curso aqui para vocês. Eu coloquei essa lista para falar para vocês então o seguinte, que na verdade existiram diversas técnicas que começaram a se tentar trabalhar com o mesmo princípio da craniopuntura, que seria o seguinte, é o estímulo de alguns pontos localizados na área da cabeça, no couro cabeludo, dá então algumas técnicas receberam aquele nome de scalpoterapia, uma referência a scalpo, ou seja, o couro cabeludo, com a ideia básica de se você colocar as agulhas em pontos próximos à cabeça, você estaria fazendo um estímulo mais próximo do cérebro, e com isso você teria alguns resultados mais efetivos. Então a ideia básica é essa, naquelas diversas técnicas que foram apresentadas. Algumas têm essa visão, outras têm uma visão um pouco mais diferente, sendo que muitas delas começaram a se desenvolver mais quando a gente começou a entender melhor o funcionamento do cérebro humano. Ou seja, com o advento de novas tecnologias, máquinas que começaram a fazer a entender melhor como é que o cérebro humano funciona, a mente humana funciona, essas técnicas de craniopuntura ou de scalpotupuntura começaram a ter um desenvolvimento maior. E isso vai ficar bem claro aqui ao longo do curso. Contudo, muitas dessas técnicas mais atuais, baseadas nesse conceito de uma neurofisiologia, também têm apresentado algumas relações com a tradicional medicina chinesa. Então a gente vai falar sobre o conceito de medicina chinesa aqui também, relacionado com alguns conceitos dessas práticas de craniopuntura. e vamos ver então como é que elas começaram a se desenrolar. Música Música